Olá, boa noite Rede Pedagógica! Estamos aqui para mais um mini curso da 15ª semana Rede Pedagógica Infância, uma formação continuada, gratuita e com certificado gratuito para você, certificado de curso livre e emitido de acordo com a LDB pela Rede Pedagógica com cargo horário de 120 horas. Ao longo da nossa formação você tem acesso a vários mini cursos e todos eles juntos compõem a 15ª semana Rede Pedagógica. As inscrições estão abertas em redepedagogica.com.br. Você que já está inscrito e participando, indique para os seus amigos e para os seus colegas. A nossa formação é gratuita e você consegue emitir o seu certificado até o dia 15 de novembro. Após esse período, o conteúdo se torna de acesso exclusivo para os assinantes da Rede Pedagógica. E por falar em assinantes, você pode ser um deles. Assine o programa de formação continuada da Rede, gente. É uma assinatura de no cartão de crédito ou R$ 100 anuais no cartão e no boleto bancário. Você pode participar pagando esses valores e ter acesso a vários cursos online com certificado, lives com certificado. Inclusive, dentro da assinatura você encontra todas as semanas Rede Pedagógica que já passaram até essa edição 15ª. Você pode fazer tudo isso no seu tempo, na medida da sua disponibilidade, no seu ritmo e emitir pouco a pouco a sua certificação. As semanas Rede Pedagógica giram em torno de temáticas que são escolhidas aqui mesmo, nessa comunidade de aprendizagem em rede. Deixa eu ver quem é que já tá aqui com a gente. A Sandra fazendo a chamada aqui, hein? Tá com a gente a Cintia Lopes, a Rosinha Oliveira, a Bia Giacomini, Serina Chiarelli, Giane Barros, Márcia 8882. Que bom, Márcia, que você veio. É você que deixa a rede pedagógica mais radiante, viu? Primiele Martins, Ferreira Nil, Maria Barbosa, Maria Cleusa, Ana Galo, Vilma, Aline de Conceição da Feira, Bahia, Sônia Muniz, Alessandro Barbosa, Iris Nalva Barbosa, Carla Luíza, Sueli Soares de Bragança, Rosa Pará, Luciana Moura, Gerlei Souza, professora Aparecida Furtuoso, Luciana Soares Ferreira, todo mundo ligadinho aqui na Rede Pedagógica. Vamos prosseguir aqui no terceiro dia de programação. Por que que eu tô falando prosseguir, gente? É porque hoje nós já tivemos um minicurso. Mais cedo, às 16 horas, eu conversei com a professora Andréia Araújo aqui na Rede Pedagógica sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Infância. Esse conteúdo ficou inteiramente gravado, está disponível aqui no Instagram e no YouTube da rede e também lá na plataforma você encontra o link pra acessar. É conteúdo indispensável pra que você obtenha a sua certificação, né? Ao final do curso. Consultora Vera, Iraildes, Leude, Lília, Sofia Ayla, muita gente chegando aqui pra participar desse minicurso sobre letramento infantil com a professora professora doutora, Rafaela Marques. E eu tô pronta pra adicionar a prof. Rafaela aqui na live, tô aguardando ela chegar. A Mônica aqui, ó. Mônica Freitas, Adriana Ataídes da Bahia. Sandra, pessoal de Campina Grande acompanhando também na Rede Pedagógica tem gente de todo o Brasil e até do exterior acompanhando a nossa programação. Lembrando também que ao longo dessa semana, né? De aprendizagem, a Rede Pedagógica está promovendo diversos sorteios. Você encontra todos os posts de sorteio aqui no feed do nosso Instagram. Leia as legendas com as regras e participe. Garanta a sua chance em cada um dos posts de sorteio da 15ª semana Rede Pedagógica. No último dia de programação ao vivo, dia 15 de outubro, dia do professor, eu estarei aqui sorteando todos esses posts, entregando prêmios pra vocês que estão participando da 15ª semana Rede Pedagógica. Dentre os prêmios dos sorteios, nós temos kit Rede Pedagógica com camisa, livro e CD. Temos também cursos online com certificado e livros autografados. Porque vocês merecem. Isso mesmo, dia do professor é dia de ganhar presente. E eu vou sortear várias pessoas aqui na Rede Pedagógica pra que possam receber um mimo que vai pra casa de vocês sem nenhum custo. Não precisa pagar nada. É sorteio, é presente de verdade. Olha aí quem chegou! O Romário chegou! Tudo bem, Romário? Que bom que você tá participando. Eu vi que você tava na live anterior. Parabéns aí pela disciplina e pela dedicação. Nádia Cristina, mais uma vez, seja bem-vinda. Tá super participativa essa semana também, Nádia. Ó, nota 10 pra você. Elia Jerk, muito obrigada, querida. Muita gentileza sua esse comentário. Tico Genovesa aqui conosco. Lia Santos. Cássia Janaína também. Marleide. Magda B. Soares. Eita, que nome lindo, hein? Falou em alfabetização. Realmente não tem... Eita, que nos deixou, né? Nesse ano de 2023. Você tem um lindo nome, Magda. Oi, professora. Tudo bem? Olá. Boa noite, Erika. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom revê-la, Rafaela. Seja bem-vinda mais uma vez à Rede Pedagógica. Sinta-se em casa. Obrigada. Muito bom estar aqui novamente. Eu já me sinto em casa, sim. Que bom. Eu tava cumprimentando aqui, Rafaela, especialmente uma seguidora nossa, né? Olha que nome significativo que ela tem. Magda B. Soares. Acabei de ir subindo ali, assim, meu olho meio que mirou no nome dela, realmente. Pois é, né? Esse ano de 2023, né? Na área da alfabetização e do letramento, infelizmente, foi um ano, né? De muitas perdas, né? A gente deu adeus aí à professora Magda Soares, Ana Teberowski, Emília Ferreira, né? Um trio, né? A tríade perfeita da alfabetização e do letramento, né? Inclusive, a gente poderia começar aqui essa live falando, né? Da importância dessas três figuras para a alfabetização, para o letramento. Claro, antes, eu vou deixar você à vontade para cumprimentar o pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Já tava com saudades. Acho que esse ano eu ainda não tinha participado. E aí faz falta. Faz falta interagir com vocês. Faz falta estar aqui. Sou sempre muito bem recebida. É um pessoal que tem uns comentários muito amorosos. É muito bom estar aqui aprendendo com vocês e compartilhando também um pouquinho. Sou a professora Rafaela Marques, né? Para quem ainda não me conhece, sou alfabetizadora, sou formadora de professores também e dou aula nas licenciaturas, né? No curso de graduação. Trabalho há mais de 25 anos com educação básica. Há mais de 10 conhecemos superior, pós-graduação. Sou mestre e doutora em educação. Então, como eu costumo dizer, sempre fui professora, né? Não deu tempo de eu fazer outra coisa. Quem sabe quando eu aposentar, mas eu acho que eu vou continuar fazendo isso, né? Gosto muito. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma entusiasta da educação. Me empolgo falando. Então, é algo que realmente me toca. E essa semana, a semana da criança ou das crianças, para quem já viu minha aula, né? Hoje nós vamos falar de infância ou de infâncias. E domingo nós temos o dia dos professores, né? Então, é uma semana muito emotiva, muito especial. E precisamos tocar também nesses seres de luz, né? Que nós tivemos na alfabetização. Bem, Emília Ferreiro, maravilhosa, né? Ela, junto com a Teberoski, praticamente mudaram os rumos na alfabetização, né? Não somente no Brasil, claro, mas mudaram, porque elas trouxeram a perspectiva da psicogênese, da língua escrita, né? Emília Ferreiro é discípula do Piaget. Então, ela foi orientanda de tese de Piaget. Aí a gente consegue entender um pouco essa questão dessas etapas, né? Piaget gosta muito de etapas do desenvolvimento. Que ele enxerga a criança também a partir da temporalidade. E Emília Ferreiro traz um pouco isso pra gente quando ela fala das etapas da psicogênese da língua escrita, né? Que nós sabemos que começa lá do pré-silábico e chega no alfabético, que não necessariamente é alfabetizado. Bem, o que a psicogênese da língua escrita traz pra gente quando a gente fala dessa dupla Emília Ferreiro e Teberoski? É uma dupla de ouro aí. Elas realmente conseguiram transformar. Traz pra gente uma nova visão do erro, né? Não como o erro, não como o vexatório, não como uma simples classificação, mas como o erro é uma tentativa. Na verdade, a criança não está errando, ela está construindo as suas hipóteses. E é muito importante a gente construir hipóteses, né, gente? Isso é espetacular. A cada etapa elas falam o quanto tem de investimento neurológico, o quanto tem de dificuldade pra criança que tá naquela etapa, pra chegar àquelas conclusões. É muito claro pra nós, professores, quando nós aplicamos esse teste da psicogênese, em qual hipótese a criança está e fica muito mais claro a gente conseguir intervir. Então, na verdade, é uma avaliação primordial. É um diagnóstico que desde o primeiro ano, né, nós fazemos e isso se encaminha muitas vezes até mais do que o terceiro ano. Porque a gente tem muitas vezes crianças no quarto e no quinto ano que não estão plenamente alfabetizadas, né? Bem, falando de Magda Soares, maravilhosa, trabalhou muito, trabalhou até o fim. Magda Soares era pesquisadora de campo mesmo, pesquisava escola de aplicação, fez um trabalho muito importante, né? E trouxe toda essa perspectiva de alfabetização e letramento, o alfabetizar letrando, né? Então, ela trouxe pra gente, em suas vivências, enquanto formadora de professores que nunca parou, Magda Soares não era teórica de escritório, gente. Ela ia realmente a campo, ela realmente testava, ela realmente pesquisava muito antes de trazer suas perspectivas. Então, quando a gente fala em alfabetização e letramento, não tem como pensar em outra pessoa, né? É impossível pensar em outra pessoa e as obras dela ficarão, ficarão aí por muito tempo ainda, porque a gente ainda precisa se apropriar muito delas. A gente tem ainda muito vívido na escola brasileira a questão do ensino tradicional. É muito vívido ainda, muito claro, ainda acontece, eu costumo falar nas formações, gente, um dia ou outro acontece, sim, um dia ou outro a gente não tá bem, um dia ou outro a gente não consegue performar o máximo na nossa profissão, sim, como qualquer outro profissional. A gente só não pode deixar com que isso seja uma constância, né? Com que realmente, todos os dias em sala de aula, eu tenha uma postura que é muito mais tradicional do que sócio-interacionista, né? Ou muito mais tradicional do que construtivista. São linhas e perspectivas que são muito importantes para a linguagem, né? Por isso, muito importantes para a alfabetização e para o letramento. Então, realmente, são três ícones, não tem como passar pela alfabetização sem beber um pouco dessas fontes, né? E as descobertas delas ainda precisam ser mais digeridas. Nós precisamos ouvir mais, precisamos ler mais, enfim, eu procuro levá-las aonde eu venho. Muito bem, Rafaela Marques, aqui na Rede Pedagógica. Esse é o minicurso Letramento na Infância, né? Aqui da 15ª semana Rede Pedagógica. Que estávamos agora há pouco falando das grandes estudiosas da alfabetização e do letramento. Professora Emília Ferreiro, Ana Tiberoski e Magda Soares, que nos deixaram nesse ano de 2023. Ficam aqui as nossas homenagens, né? Sabemos que elas continuarão entre nós. Afinal de contas, deixaram, de fato, uma obra extensa. E que continua sendo um referencial para um trabalho significativo de alfabetização e letramento das nossas crianças. E, Rafaela, eu acho que nós temos algo a comemorar na atualidade. Eu tenho visto, no que diz respeito a políticas públicas, né? Uma preocupação, eu não sei se eu já consigo ver o esforço, mas pelo menos eu tenho visto uma preocupação com a questão da alfabetização. Estão chegando aí políticas públicas muito focadas na intenção de que tenhamos todas as crianças alfabetizadas, né? Em uma determinada idade. Ninguém ficar para trás mesmo. É 100%, né? Então, assim, eu tenho visto que estão surgindo muitas iniciativas, né? Na administração pública, que não poderia deixar de ser, afinal, é responsabilidade, é dever do Estado, né? E na iniciativa privada também, parcerias público-privadas, enfim. Você está com esse mesmo sentimento, assim? De repente, brotou uma esperança a mais? Sim. Sim, eu estou. Eu estou acompanhando as novidades e ano que vem, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou acompanhando, nós teremos um grande projeto em torno da formação continuada dos nossos professores alfabetizadores, que eu me incluo, estou em sala de aula trabalhando com o terceiro ano, ansiosíssimo, tá? Por novidades. Acho que vai acontecer. Acredito que a questão da formação continuada é importantíssima, né? A gente precisa... É claro que tem um tripé, gente. A gente precisa de material didático que seja apropriado, né? A gente precisa que as políticas públicas também perpassem esse grande cinturão social que é a escola. Então, as crianças vão para a escola, mas lá na escola elas precisam de um lanche de qualidade, porque interfere na alfabetização, elas precisam ter o mínimo de amparo, elas precisam ter garantido a quantidade de horas, né? De mínimas de cinco horas em sala. Mas eu estou vendo que virá, sim, uma formação continuada para os nossos professores. Então, estou ansiosa. Nós tivemos algo parecido. Em 2012, 2013, eu participei como formadora dos professores. Foi maravilhoso. Nós fomos realmente para a universidade aprender melhor, aprender novamente. E aí a gente saía da universidade e ia falar com os nossos colegas, ia trocar com os nossos pais. Espero que seja algo parecido, porque o que acontece com as políticas públicas e educacionais, que elas são geralmente de governo e não de Estado, né? Então, elas são interrompidas juntamente com a saída dos governantes. Então, acredito que só vai fazer diferença realmente quando for a política de Estado e permanecer um pouco mais, né? Mas estou ansiosa, estou curiosa. Vi que tem bolsa. O bolso do professor é muito importante. Nós estamos muito defasados com relação a salários, né? A gente precisa de muita dignidade. A gente precisa, sim, de viver tranquilamente, não ter que trabalhar em duas, três escolas. E eu acho que a bolsa vai vir em uma ótima hora. E é importante como também um chamarismo, uma estratégia mesmo, para que todo mundo participe. Verdade. E também tenho percebido que depois de muita discussão, de muitas controvérsias, né? Parece que a gente está chegando aí num consenso de que, no que diz respeito à escolarização, a criança precisaria estar alfabetizada até o segundo ano. A gente está chegando nesse consenso também, né? Teve muita discussão, inclusive documentos normativos que traziam orientações diferentes. Tinha gente que puxava para o primeiro ano. Tinha gente que puxava para o terceiro ano. Mas parece que agora encontramos aí um equilíbrio, quase que um consenso. E a gente está trabalhando no sentido de que toda criança seja alfabetizada até o segundo ano do ensino fundamental. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um bom acerto? Eu acho que é um bom acerto. Hoje em dia eu trabalho num sistema, o ciclo vai até o terceiro ano. E eu acredito que pode sim passar para o segundo ano, mas com muito esforço. Como você falou, nós temos documentos que não conversam nesse sentido. A BNCC traz uma orientação e o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que também é algo muito importante, traz outra orientação. Eu li que essa política pública vai priorizar a alfabetização em dois anos, né? Ou seja, primeiro e segundo ano. A criança trabalha muito bem no primeiro ano, trabalha no segundo ano, mas é sempre naquela perspectiva que ela vai ter o terceiro ano para consolidar, né? Ali no terceiro ano, ela consolida, ela sistematiza o que ela introduziu, o que ela desenvolveu nos anos anteriores. Acho que é importante, eu acho que aí a gente começa a acertar um pouco esse fluxo. Porque o que está acontecendo também com o fluxo? As crianças estão chegando no quinto ano ainda com problemas de alfabetização. No quinto ano, ano dos anos iniciais. Muitas vezes as crianças chegam nos anos finais com problemas de alfabetização. Ah, Rafaela, em cortar o tempo resolve? Será que não teria que esticar um pouco mais esse tempo? Algumas pesquisas demonstram que não, que essa questão desse terceiro ano, muitas vezes, não vem trazer um benefício tão grande. Muitas vezes a gente dá uma protelada no processo porque sabe que se tem um próximo ano ali. Então concordo sim com os dois anos e acho que vai ser uma mudança muito importante para o terceiro ano a criança já estar alfabetizada e a gente se preocupar com os aspectos como estruturação textual, que é muito importante. A interpretação passando por toda aquela metodologia de leitura mesmo, de conseguir interpretar tanto perguntas objetivas, quanto perguntas inferenciais, quanto perguntas avaliativas. Então eu acredito que os estudantes irão melhorar nesse sentido. Concordo sim. Muito bom. Professora Rafaela Marques aqui no minicurso Letramento na Infância, 15ª semana, Rede Pedagógica. As inscrições estão abertas em redepedagógica.com.br Sabe o que eu acho engraçado, Rafaela? É que às vezes a gente dá muita volta para chegar no mesmo lugar, sabe? Não que a gente não deva estar sempre criticando o sistema, né? Está sempre reavaliando, experimentando coisas novas, porque a sociedade muda, né? Essas dinâmicas sociais sempre são novos tempos para a educação. Mas na minha época era assim. A gente era alfabetizado na antiga primeira série, né? Que é equivalente hoje ao segundo ano fundamental, né? A bandeirinha da alfabetização ficava ali, né? A gente fazia a migração do pré-escolar aos seis anos para a primeira série aos sete anos e a gente era alfabetizado nessa primeira série. Que seria o mesmo marco temporal que a gente tem agora, né? Segundo ano fundamental. Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? Sim, eu também fui assim, né? No primeiro ano eu fui alfabetizada. E um grande diferencial também que a gente precisa comentar é a questão da educação infantil. A gente tinha uma educação infantil diferente. Era a educação infantil que já quase alfabetizava. E hoje em dia também nós sabemos que pelos regulamentos, pelos documentos que nós temos, não é papel formal da educação infantil alfabetizada. A educação infantil precisa trabalhar bastante com o lúdico, precisa fazer uma preparação que nem seria uma preparação, se não é um nome tão adequado, porque senão você passa a educação infantil pensando no virar ser. Eu trabalho a educação infantil na perspectiva do primeiro ano. Educação infantil é uma etapa. E é uma etapa extremamente importante. Então, com a ludicidade eu já consigo inserir as crianças num ambiente letrado na educação infantil para que não haja uma estranheza tão grande quando elas chegarem no primeiro ano. É brincando com o nome. Geralmente a criança chega no primeiro ano já escrevendo o seu nome. E isso é muito bacana. Por quê? Porque o nome é a sua identidade. E a própria Magda Soares orientava a gente a iniciar pelo nome. A gente começa brincando com o nome. A gente começa trabalhando os nomes das crianças, os nomes dos colegas. E pelos nomes elas já aprendem muitas coisas. E a educação infantil está aí para fazer, para trazer essa ludicidade, para trazer a leitura literária, para trazer os contos, as brincadeiras. O que a gente vê hoje em dia, principalmente com a advento da pandemia, são crianças que até mesmo a coordenação motora grossa não está bem desenvolvida ainda no segundo ano, às vezes. Às vezes até mesmo no terceiro. Então, coordenação motora é extremamente importante. Pode ser trabalhada com lúdico, bastante, muita ludicidade. É muito bom para nós, professores alfabetizadores, quando a criança possui uma coordenação motora grossa, bem desenvolvida. E muitas vezes isso não acontecia porque as crianças estavam dentro de casa. E coordenação motora também envolve o brincar, envolve a corporeidade, envolve os movimentos. Então, lembrando aqui dos campos de experiência da educação infantil, a gente tem os eixos, que são as interações e as brincadeiras, são eixos essenciais. Então, veja, o eixo não é alfabetização. O eixo é interações, brincadeiras. Por meio das brincadeiras e das interações, eu aprendo muito. Mas, via de regra, eu não preciso sair dali alfabetizado. Mas eu saio dali com uma base que é muito importante para a série que vem à frente. Muito importante mesmo. É verdade. A Rafaela está falando aqui, gente, da importância da educação infantil, mas não como um preparo para a etapa seguinte. O que tem tudo a ver com o que a gente conversou com a Andréia Araújo aqui mais cedo? A gente estava falando de BNCC e infância, e ela disse que antigamente a infância era uma etapa que preparava você para a vida adulta, né? Para quando você crescer, o que você quer ser quando crescer. E a gente não precisa sobrecarregar as crianças com essa perspectiva de futuro. Elas podem viver o hoje, elas podem ser crianças hoje, né? E a educação infantil também precisa ser percebida dessa maneira, né, Rafaela? O que eu devo fazer na educação infantil para que as crianças vivem sim o agora? Para que elas se desenvolvam para o agora, né? Integralmente o agora. Nem tudo a gente tem que fazer pensando no que isso vai impactar o amanhã, o depois, daqui a 5, 10 anos. O que não quer dizer também que a gente vai viver de forma, essa fé é irresponsável. Não é isso. A gente sabe que educação é base, que a gente constrói pilares, nós temos princípios e valores. Mas se a gente enxergar a grandeza da educação infantil também no momento presente de vida da criança, a gente consegue, de fato, fazer um trabalho mais significativo até para ela. Porque muitas das vezes a educação infantil não é significativa para a criança porque está sempre preparando ela para o que virá. E ela ainda não compreende o que é isso que virá. Ela está pronta para viver o hoje, né? Com muita energia. Rafaela, sabe o que eu estou achando engraçado dessa live? Porque desde a última vez que você veio até agora, eu percebi tanta mudança no discurso do que diz respeito à alfabetização. Que bom que as coisas podem mudar em tão pouco tempo, né? Porque veja bem também. Eu estou percebendo que os professores pararam de discutir aquela discussão sem fim, aquela polêmica sem fim de Ah, e o método isso, o método aquilo, o método aquilo outro. Também estou vendo se assentar, graças a Deus, na comunidade de educadores alfabetizadores, né? Um consenso, vamos dizer assim, de que não precisa escolher métodos X e Y, né? Que o professor vai encontrar seu próprio método, que acaba sendo um mix dessas dinâmicas, desses aprendizados, dessas teorias que nós temos à nossa disposição, desses materiais didáticos. Isso até respeita um pouco mais a autonomia do professor e faz com que um trabalho seja realmente direcionado para o público dele. Não é isso? Você está percebendo assim também que o pessoal parou de bater boca sobre métodos de alfabetização? Todo mundo já confiendeu que não precisa seguir exatamente uma coisa ou outra? Não tem melhor, não tem pior? Pararam de me perguntar que método eu utilizo. Isso é ótimo. Porque se me perguntavam, tá, professora, então me indique um método, né? Eu sempre ouvia isso nas formações continuadas. E aí o que eu fazia era, gente, vamos lá. O que a gente tinha ali até década de 80, início da década de 90, a gente tinha os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Eu falo tinha porque eu quero acreditar que muita coisa ficou no passado, né? Os métodos sintéticos, aqueles que a gente começava mesmo da unidade mínima, por isso sintético. Então, ou eu começava da letra, isolada, ou eu começava da sílaba, isolada, né? E os métodos analíticos que começavam ou pela palavra, ou pela frase, ou pelo texto, né? E aí acabava que eu explicava um pouquinho disso. Falava, olha, gente, a época do babébibobu ficou um pouquinho lá no passado, né? O método das famílias, por exemplo. Por quê? Porque aí a gente trabalhava com pistão do texto, né? A gente construía texto que envolviam aquelas famílias que a gente estava trabalhando. E aí acabava trabalhando com esses textos que são fora da realidade da criança, né? Temos as cartilhas, temos, tá? E aí eu vou falar um relato pra você que eu me assustei, Érica, dando aula semestre passado de alfabetização e letramento na graduação de pedagogia. Eu passei um trabalho sobre cartilha e eu descobri que nós temos venda de cartilha pela internet, tá? Então, assim, a cartilha mais, assim, realmente do tempo que eu era estudante, né? Que não me cabe aqui falar o nome, exatamente. Não, é que a gente fala muito preocupada, sabe? Eu fiquei, assim, um pouco receosa, né? Mas fiz o meu trabalho que foi conversar com os meus alunos de falar, Olha, pessoal, vamos encarar esse texto, vamos olhar pra esse texto. O que a criança vai aprender com a análise desse texto? O que a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente fala que tudo começa do texto. Por isso, a visão dos gêneros textuais e por isso o letramento. E o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são os textos que as crianças se deparam na sociedade. Então, é muito complicado eu alfabetizar a partir de uma unidade mínima se hoje em dia até mesmo documentos me orientam, em termos de teoria, a trabalhar com alfabetização e letramento, né? E quando eu tenho essa visão de alfabetização e letramento, quando eu tenho essa visão sócio-interacionista de educação, eu vou partir do todo. Eu vou trabalhar um bilhete por inteiro e aí depois auxiliar as crianças a construírem um bilhete. Ou vou trabalhar com o gênero emergente, que são os gêneros digitais, né? E aí eu pego e auxilio as crianças a mandarem, por exemplo, um WhatsApp, né? Muitas crianças ali com 9 anos, 8 anos já têm um celular. Ah, auxiliam as crianças a fazerem uma lista. Então, esses são os gêneros que a gente precisa trabalhar. Como orientação, nós temos inclusive a BNCC que traz que nos anos iniciais nós trabalhamos os gêneros da esfera privada. Então, a gente auxilia as crianças a se movimentar na própria família. Os gêneros que nós utilizamos em casa, que são vários, né? Receita culinária, enfim, praticamente quase todo o texto que a gente se depara hoje em dia são gêneros textuais. Lá nos anos finais eu já trabalho com gêneros da esfera pública. Por quê? Porque a gente acha que as crianças vão começar uma atuação cidadão mais clara. Não que os menores não possam ter participação social, não é isso. Mas os mais velhos, sim, têm uma participação social maior. Então, nós temos os próprios documentos que nos notenham no sentido de vamos trabalhar com o texto, vamos começar do todo. Depois a gente explica para as crianças como é que esse todo foi construído. Elas percebem como esse todo foi construído, né? Mas realmente essa questão do método tem cessado um pouco. O que eu sempre costumo falar é o que você falou, Érica. A gente precisa mesclar. Cada criança também vai aprender de um jeito. A gente não são todas as crianças que aprendem da mesma forma. Em uma mesma sala de aula, muitas vezes a gente aplica orientações diferentes. Não vou falar método. Eu acho que o importante é a gente ter um bom discernimento epistêmico. Que a minha orientação... Eu sempre falei, gente, eu não tenho um médico. Eu tenho uma orientação. Eu tenho uma orientação muito clara, que é alfabetizar letrando. Eu acredito na alfabetização acompanhada do letramento. Isso é uma orientação. Isso dá um indício já de como eu trabalho. Isso já tira algumas questões da minha prática. Quando eu escolho esse óculos, eu costumo brincar que é a minha lente. Eu enxergo por essa lente. Quando eu escolho esse óculos, algumas outras armações vão ficar de fora. Porque epistemologicamente eu já funciono assim. Acredito muito no poder da linguagem. Eu sou linguista também. Eu sou professora de português. Então, olha, gente. Uma multimodalidade. Acabei de falar que eu sou professora de português e linguagem. Aparece uma pergunta ali de multimodalidade. Perfeito. As crianças precisam de multimodalidade o tempo inteiro. Porque a imagem auxilia as crianças na compreensão. Então, se para a gente é muito bom a gente ver essas mesclas de linguagem, para as crianças, além de ser bom, é muito importante. Muito importante. É muito importante. São recursos aos quais a gente costuma recorrer na vida adulta quando volta a estudar. Exato. Amém. Porque a gente fica adulto e resolve estudar uma coisa nova e descobre que a gente não tem toda a capacidade que a gente achava que tinha de sair por aí aprendendo e memorizando. E aí, sim, a gente parte em busca de alternativas. Eu vou falar aqui métodos de estudo, mas a gente vai precisar encontrar uma palavra melhor para isso, né? E aí começa. É mapa mental? É flashcard? A gente vira criança outra vez e descobre que o nosso cérebro não mudou, né? Ele precisa de diferentes estímulos, né? Para o aprendizado. Precisa revisar. Precisa fixar. Que a gente não tem superpoderes por sermos adultos. E que não adianta ler um texto corrido para aprender alguma coisa, porque não vai funcionar. Assim como não funciona lá na base, no fundamental e no médio, não funciona na vida adulta também. E a gente percebe que é fazendo, é com o lúdico, é com o prático que a gente aprende na vida adulta. Eu acho maravilhoso quando isso acontece. Geralmente, quando eu oriento estudos de algumas pessoas, que eu já fiz esse tipo de orientação, eu falo que a pessoa vai ter que se desvencilhar um pouco dessa ideia de que ela tem superpoderes só porque ela é adulta. Não tem. Não temos. Ah, e que bom também, porque estudar desse jeito é bem melhor, é mais leve, né? Sabe, Rafaela, se eu tivesse que dar um título para essa nossa live, eu diria que é a live da saudade, porque a gente falou das perdas que a gente teve esse ano, né? Mas é também a live das boas novas, porque eu estou bastante animada com os rumos que essa questão da alfabetização e do letramento tem tomado. Não estou falando aqui, tá, gente, apenas de políticas de governo e de Estado. Não estou falando só de política pública, não, tá? Não associem esse meu comentário a momento político, não é isso. É porque eu estou percebendo que até na comunidade de educadores a gente está criando consensos, a gente está parando de discutir e a gente está pegando um caminho, sabe? Que a gente está buscando avançar ao invés de ficar naquelas discussões internas, né? E é o que a Rafaela disse, não é método, é orientação. É que nem religião, gente, não é religião. Às vezes você fala assim, ah, eu não tenho religião, eu tenho uma orientação religiosa. É uma coisa mais flexível, sabe? Porque se você precisar fazer um ajuste aqui ou ali no meio do caminho, você faz sem pecar, sem estar rompendo com o método que você escolheu, né, Rafaela? Verdade, verdade, mas assim, eu também estou muito animada, né? Acho que a gente precisa, a gente precisa cuidar das nossas crianças. A fase essencial, gente, de aprendizagem é na infância, né? A neurociência tem mostrado para a gente bastante a questão do cérebro da criança. Então a gente não pode desperdiçar, a gente não deve desperdiçar. Ninguém pode deixar que isso aconteça. Acho que o maior crime que a gente pode cometer é não fazer a criança desenvolver todo o seu potencial. Por quê? Porque como você falou, Erika, nós adultos mudamos por causa da plasticidade cerebral. Isso é normal. Nós continuamos aprendendo, mas nós precisamos de outros estímulos. Já as crianças são praticamente esponjas. É aquele momento em que a janela de aprendizagem está escancarada. Por isso que em muitos países, até usar um termo aqui que não se usa mais, mas desenvolvidos, ou seja, aqueles países bem mais avançados em termos educacionais, valorizam tanto os professores da base. O professor da educação infantil, o professor dos anos iniciais, são professores bem remunerados, são professores extremamente bem formados, porque investem neles. Porque sabendo que é nesse momento que a aprendizagem dá um up, digamos assim, é nesse momento em que a criança está com abertura para aprender sobre bastante coisa, a gente precisa incentivar essa etapa. Tanto a educação infantil quanto os anos iniciais. Então, estou ansiosa para que todos, e principalmente a quem tem o poder de resolução a longo prazo e na esfera maior, se atente a isso. Nós professores sabemos, nós professores fazemos muito em sala de aula, nós somos guerreiros, só que muitas vezes nós somos até demais, gente. Muitas vezes, às vezes é muito para a gente. É uma carga muito pesada na medida com que a gente lida com muitas outras coisas além das aprendizagens. E a nossa formação é para trabalhar com as aprendizagens. Mas acaba que a gente tem que lidar com conflitos, com questões socioeconômicas, com questões familiares, que estão um pouco além da gente. Só espero, assim, mesmo, que compreendam a importância das crianças e das infâncias e que compreendam que a gente não pode perder esse time. A gente precisa aproveitar ao máximo esse time. Muito bom. Professora Rafaela Marques, letramento na infância. Essa é a 15ª semana Rede Pedagógica. Nós vamos agora assistir, gente, uma videoaula que a professora Rafaela gravou para vocês, né? Também sobre o assunto. Então, a gente faz uma espécie de intervalo. Você bebe uma água, assiste a videoaula no YouTube, depois retorna ao vivo aqui no Instagram ou no Facebook da rede para um segundo momento, assim, de conversa, né? Você pode, inclusive, trazer perguntas, comentários, que a gente vai colocar aqui na live para a Rafaela responder. Eu já vou me despedir de você, Rafaela, na próxima live. Quem vem conversar contigo é o Edivaldo. Foi ótimo. Estou muito feliz com a nossa conversa. Que bom que a gente está com essa mesma sensação, né? Esse mesmo entusiasmo. E eu espero que, numa próxima oportunidade, a gente já possa conversar sobre os resultados que a gente está vendo por aí. Tomara. Muito obrigada, Erika. A gente encerra aqui essa primeira etapa. Eu volto, pessoal. E foi um prazer estar aqui com você, Erika. Estava com saudade. Eu também. Gente, vamos voltar às 20 horas e 15 minutos ao vivo, tá? Agora é assistir a videoaula no YouTube. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau, gente.